Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Ufima promove segundo o seminário de micro-redes inteligentes e ainda a pró-reitoria de ensino abre processo seletivo para tutor do grupo PET Ciências da Computação. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária está no ar. A Universidade Federal do Maranhão, através do Instituto de Energia Elétrica, promove seminário com pesquisadores nacionais e internacionais para debater o uso das micro-redes inteligentes. Mais detalhes na matéria com Matheus Monteiro. Completando 10 anos em 2018, o Instituto de Energia Elétrica da Ufima promove até esta sexta-feira, dia 26, o segundo seminário de micro-redes inteligentes. O tema do evento visa debater a utilização de novas tecnologias aplicadas à energia, as micro-redes inteligentes, que é uma evolução das redes elétricas comuns utilizando sistemas de potência modernos. O coordenador do evento e professor de Departamento de Ciências da Computação, Shigeak Lima, explicou o que são micro-redes inteligentes. As micro-redes inteligentes, elas fazem parte de um conceito maior, que são as redes elétricas inteligentes. Se você pensar isso em algo mais, digamos assim, físico, imagine que você tem um bairro e nesse bairro você tem todo mundo gerando sua energia, certo? E esse bairro tem a capacidade de se desligar da rede elétrica, numa falta de energia, e gerar sua própria energia. Então, esse bloco é uma mini-rede, uma micro-rede. O conjunto de todos os bairros, a rede de transmissão e a rede elétrica. Desde 2008, o Instituto de Engenharia Elétrica tem trabalhado nas linhas de pesquisa relacionadas a fontes renováveis. Essas pesquisadas promovem intercâmbio com diversos profissionais da engenharia. A reitora Anair Portela, que esteve na abertura do seminário, falou da importância dessas pesquisas e o que isso representa para a comunidade acadêmica. É um evento muito importante, o Instituto de Energia Elétrica, que trabalha com as micro-redes, e sem o apoio e suporte financeiro da FAPEMA, nós não conseguiríamos realizar. Realizando o evento, a gente tem aqui a parceria de universidades estrangeiras, a gente tem muitos professores de outras universidades do país, que vêm para cá para troca de experiências. Então, isso fortalece o nosso trabalho técnico-científico e as nossas relações entre as instituições e internacional. Com este segundo seminário, além da ampliação das pesquisas e parcerias com países como Portugal, Dinamarca e Reino Unido, o Instituto de Energia Elétrica visa dar ênfase na integração dos processos de pesquisa junto ao corpo dissente da UFMA. Assim, gera aprimoramentos em pesquisas em nível de iniciação científica. O estudante do curso de Engenharia Elétrica, Joseph Michael, fala sobre a importância do evento para sua formação acadêmica. O seminário de micro-redes é o tema atual, principalmente na área de distribuição de energia, porque essa área está crescendo bastante, tão quanto a disseminação de energia fotovoltaica, principalmente em São Luís. Você é uma região que tem uma grande incidência de sol e um grande potencial de geração de energia. O segundo seminário de micro-redes inteligentes acontece até hoje, sexta-feira, dia 26, no prédio de pós-graduação do CCET na cidade universitária Dom Delgado. E fique ligado! O evento começa às duas e encerra às seis da tarde com os professores Dr. Shigeaki Lima e Dr. Osvaldo Saavedra, ambos do Instituto de Energia Elétrica da UFMA. Com produção de Rafaela Martins e Adriana Menezes, Matheus Monteiro para a cidade universitária. Fique ligado! Fique ligado! A UFMA, por meio da pró-reitoria de ensino, abre processo seletivo para tutor do grupo PET Ciências da Computação. O programa de educação tutorial PET é desenvolvido por grupos de estudantes com tutoria de um docente, organizados a partir de formações de graduação das instituições de ensino superior no país. Aos interessados, as inscrições para a seleção serão realizadas até o dia 30 deste mês. O candidato deve se dirigir até a pró-reitoria de ensino localizada no prédio Cebe Velho, aqui na cidade universitária Dom Delgado, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. O professor do grupo PET receberá mensalmente uma bolsa de tutoria no valor de dois mil e duzentos reais. A bolsa de tutoria terá duração de três anos, renovável por igual período. Fique atento! As inscrições do seletivo para tutor do grupo PET Ciências da Computação se estende somente até o dia 30 deste mês. Para mais informações, ligue 98-3272-8730. Siga nosso perfil no Instagram, arroba rádios com UFMA. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail radios com UFMA1, arroba gmail ponto com. Ou pelo nosso WhatsApp, 98-3272-8024. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Giofó e produção de Rafaela Martins, Adriana Menezes e Matheus Monteiro. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.